Pra falar sobre a situação do Vidal. Vidal é jogador do Flamengo, foi a informação do nosso amigo Benjamin Bach, lá do SBT. O Ben já bancou o Vidal no Flamengo, depois toda a mídia confirmou, o próprio Mauro falou aqui nos bastidores e vai falar aqui de novo, que o próprio Flamengo já não nega mais esse acerto com o Vidal. Vidal fez postagem hoje com camisa do Flamengo, é um jogador que há muito tempo já dizia querer jogar pelo Flamengo. E agora o Vidal chega, vai ganhar 1 milhão e 200 mil reais de salário, um contrato de um ano e meio, ele tem 35 anos, dando a minha opinião, já passando pro Mauro, que também tá muito em cima desse assunto, depois pra mesa inteira, eu acho que o Vidal tem a cara do Flamengo. Eu acho que o Vidal, além de ser um baita jogador, o próprio Rafinha já me falou, ele falou, Thiago, ele é muito chato. E aí o Vidal falou, sou chato porque eu exijo que todo companheiro dê a vida em campo como eu dou. Então é um cara que cobra dos companheiros. Muitas vezes a gente viu as críticas sobre o Flamengo com relação à apatia do time. Então pode ser um cara que vem, não só pra internacionalizar a marca Flamengo, mediaticamente muito forte, joga muita bola, passou só por clubes gigantes na carreira. Foi pro Leverkusen, aí de lá, Juventus, Barcelona, não, Bayern de Munique, Barcelona e por último a Internacional de Milão. Só gigantes europeus. É um cara que é titular absoluto da seleção do seu país e, além disso, pode dar essa mexida no elenco. Mauro, o que falar sobre a situação do Vidal e o que você espera dele pra esse time do Flamengo? O único ponto, às vezes questionado, é que um time onde se cobra muita renovação vem um jogador de 35 anos. Mas é um jogador que tava jogando no clube onde estava, na Internacional, nos últimos meses, né, Mauro? É, assim, com relação à renovação, acho que eles ficam dirigentes, assim, meio que obrigados a contratar jogadores jovens pra outras posições, né, já que eles estão no mercado aí pra buscar mais um volante, um atacante, talvez um lateral direito. Bem, hoje até eu vi lá uma matéria no site GE sobre os minutos, que ele jogou menos minutos. É, a questão é a seguinte, né, ele jogava na Inter de Milão, o técnico lá é o Simone Inzaghi. Os titulares eram Brozovic e Barella, Barella da seleção da Itália, Brozovic da seleção da Croácia. Essa dupla de volante jogaria em qualquer time brasileiro, assim, com o pé nas costas, né? Se eu pegar aqui no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético, eles jogariam, claro, que são caras de um outro nível, é aquilo que o Nilson falou, o nível de jogador de um time grande da Europa. E ele, veterano, era reserva. Então, ele entrou poucas vezes como titular, de fato. O grande jogo dele na temporada talvez tenha sido o jogo do Liverpool, que o Inter venceu na Inglaterra por 1x0, foi eliminada porque tinha perdido por 2x0 em Milão. Mas ele não teve grandes lesões nessa temporada. Na outra temporada teve cirurgia no joelho, ficou parado um bom tempo, cerca de dois meses e pouco. Dessa vez não, foram lesões menores, ficou gripado, teve um probleminha ou outro lá de Covid, mas conseguiu estar à disposição regularmente. Ele não vai jogar todos os jogos, a gente acabou de falar aqui do calendário. Agora, se ele estiver motivado a fim de jogar, como ele falava tanto na rede social e bem fisicamente, que ele parece estar, é claro que ele pode acrescentar. Só não dá pra ter o Vidal e mais 5, 6 caras de 35 anos, 36 anos de idade. Tem que equilibrar. Esse time tem que ser mais balanceado com relação à média de idade. Ontem o Flamengo jogou com uma média de 27 anos, o Santos 25. E a média do Flamengo, em alguns jogos, chegou a bater perto de 31. A média, gente, é assustador, a média de 31 anos. Eu acho que essa é a grande questão. Os outros jogadores que chegarem, eles não podem ser mais jogadores veteranos. O Flamengo tem que equilibrar. Ele vai custar ao clube até o final do ano que vem, fora eventuais bônus ou comissões, que a gente não sabe quais são as clausas contratuais. Luva, talvez, tem alguma coisa, você deve estar inclusa no salário. Exato, é. Mas, assim, salário e tal, a despesa mensal do Flamengo com ele, vai somando um ano e meio, vai dar uns 4 milhões de euros. Mais ou menos isso. Que é quanto custou, por exemplo, o Thiago Maia. 50% do direito mais o salário, a comissão e tudo mais. É o direito adquirido do jogador. E ele não vai ser negociado pra ninguém depois. A tendência é ele ficar. Se ele estiver muito bem, pode renovar o contrato. O máximo, se acontecer. Então, assim, tecnicamente, é claro que sobra, né? É um jogador de um nível muito acima do praticado, do futebol praticado aqui no Brasil. Agora tem que estar afim e tem que estar bem fisicamente pra poder fazer bem o papel dele. Questão de disciplina. Ele teve uma expulsão na Inter. Uma. Foi há quase dois anos. Foi em 2020. Uma expulsão. Então, ah, cartão vermelho. Aquele é um cara muito aguerrido, né? Então o pessoal começa a achar que é expulso e tal. Não, o Gabigol arruma muito mais problema com o cartão do que o Vidal. Ontem, de novo, lá um cartão totalmente evitável, né? Pra sorte dele, ele foi só amarelo e ele pôde fazer o gol da vitória do Flamengo contra o Santos. Mas, enfim, eu acho uma contratação. Tecnicamente, pra mim, indiscutível. Tudo vai depender do comportamento do atleta e também desse mercado do Flamengo. Se trouxer mais dois, três caras de trinta e poucos anos, aí não dá. Então, a cota tá mais do que estourada de veteranos. E alguns, eu acho que vão perdendo mais espaço. Agora, a diferença é essa, né? Ah, ele é reserva na Inter. Titulares, Brozovic e Barella. E no Flamengo, vai disputar a posição com quem? Com o Diego Ribas e o Willian Arão. Parei, né? Aí é claro que ele vai jogar, pô. Porque é outro nível de disputa, de confronto por posição. Ele pode jogar ao lado do João Gomes, pode jogar ao lado do Thiago Maia. Pode jogar do lado até do Arão, eventualmente, também. Ó, a gente falou sobre o Vidal, dando crédito também. O Benja, não sei se você tem essa apuração também, Mauro. Ele bancou hoje numa live que ele fez comigo ali no canal Pilhado, que a informação que ele tem, ele bancou. Ele falou aí, ó, eu banco pra vocês. O Flamengo ainda vai contratar outros dois nomes de fora do país. Do exterior. Um atacante e um meio campo. Do exterior. O Benja fala isso. Então, a gente tem essa situação do Flamengo. Tem o Atlético Mineiro agora, contratando o Pedrinho e o Allan Kardec. E o Pavon também. E o Pavon. E o Pavon. E o Pavon. O Pavon não joga desde o ano passado. Brigou com o Riquelmo, tava lá encostado. Esse é um jogador que o Turco vai ter que recuperar, literalmente. Porque o Atlético contratou em janeiro, fevereiro, né? E não pode jogar, a não ser que rever, tão a pena. Acho que ele tá punido com seis jogos, né? É, que ele não tava inscrito pelo Boca, né? Então ele não cumpriu a suspensão. Pela briga contra o próprio Atlético. Problema de Vidal. Então, a gente tava falando isso, só pra jogar pra você, Nilson. Ah, o Palmeiras é muito favorito. Eu até, realmente, eu era um que falava e achava. Agora, essas contratações, elas podem mudar muito o cenário, né? Tem dois pontos de diferença. São clubes que vão ficar muito mais fortes. O Palmeiras tá a dois pontos do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense. Calma, é muito cedo ainda pra você apontar. O campeonato é muito longo. Mas estava a oito. O Vidal, o problema é a expectativa, né? Você criar uma expectativa que você vai ver um Vidal de dez, dez anos passados. Não vai ter. Esse jogador não existe hoje. O aspecto físico é determinante pra qualquer atleta, né? Eu lembro o Hernanes, né? Quando veio pro São Paulo aqui, eu falava muito pro Bruno quando ia fazer jogo no Morumbi. Não adianta tu se desesperar o Hernanes de temporadas de dez, dez anos atrás. Não tem nada a ver. É a mesma coisa com o Vidal. Agora, que não me monte uma seleção chilena de máster, hein? Que tão falando no Alex Sanches também, né? Não, não vem. Não tem realidade nisso, não. Pelo amor de Deus. Isso veio lá de fora, mas o... Essa seleção chilena de máster não foi nem pra Copa, hein? O clube nega, inclusive, qualquer proposta somada com Alex Sanches. Tomara, tomara. O que você falou é perfeito. Você tem que ter o rapaz lá, o Vidal, mas você tem que botar uns garotos pra correr com ele. O Sanches tem três anos. Vai ter que ter cara pra correr com ele. Vai ter que ter garoto junto. Você não pode fazer um clube de uma grande idade, aí comete o erro do Corinthians. Que trouxe um monte de veterano aí e os caras não conseguem jogar. O atacante é o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que tá no Olimpíaco de Marseille. Ah, é bom. O volante é o Wendel, do Zenit. Bom. O Flamengo faz o quê? Ele primeiro procura os representantes do jogador pra chegar no atleta. Vem cá. Eu quero contar com esse jogador. Ele tá afim de voltar ao Brasil por um tempo, definitivo? Qual a situação? Ah, não. O cara não quer voltar. Acabou. No final, não tem conversa. Ah, não. Como é que é a parada aí? Quanto o Flamengo quer pagar? Como é que seria? Aí vai até o clube e tenta negociar. O Thiago Maia, por exemplo, o Flamengo convenceu o Thiago Maia no ano passado, mas aí o... Na época era o Juninho e o Pernambucano ainda o dirigente. Aí esbarrou nas pedidas do Lyon. Aí não houve acordo, ele não veio. Já o Thiago Maia não, o Thiago Mendes. O Thiago Maia é o contrário. Ele acabou vindo por empréstimo pro Brasil e depois comprado junto ao Lille. Mas os atacantes são esses aí. O um tem 20 anos, que é o... O Luz Henrique tem 20 anos, né? O Luz Henrique. E o outro tem 22, o Wendel. Muito louco. Então, em relação ao Vidal, especificamente, é não se criar uma expectativa que vai ver o jogador que você tinha uma década passada. Esse não existe mais. Não dá mais. Um jogador pra jogar na função de meio campo, batalhador, correr, aquilo que a gente via do Vidal, tecnicamente um bom jogador também, né? Nada de fenômeno, mas é um bom jogador, tecnicamente. Esse Vidal foi o torcedor do Flamengo, esqueça que não vai ver. E outra coisa, o Flamengo tem... Eu ia citar exemplos até de outras equipes, mas dentro do Flamengo. Rafinha e Felipe Luiz. Chegaram e arrebentaram. Agora não. Os anos passaram, Rafinha foi embora. O Felipe Luiz já não joga mais. Já não tem lugar no time titular do Flamengo, como o Diego Rigbas. Acho que é até um absurdo quando ele é escalado. Acho que não cabe mais no time. Mas vamos citar os exemplos ali desses dois. Rafinha e Felipe Luiz. Eles vieram e jogaram muito com a camisa do Flamengo. Então, o Vidal, como é que vai ser? Ele vai ser aquele jogador que chega e vai render realmente? Ele tá afim de jogar, de ganhar, de lutar? A questão é essa. A pretensão do jogador, o que ele quer? Ele quer jogar, ele quer ganhar, ele quer ser campeão da Libertadores? Ele quer ser campeão brasileiro? Ou vem pra ficar de boa? Já joguei a minha vida, fiz minha vida aqui na Europa, tô voltando pro Brasil pra encaminhar o meu encerramento? Vai ser um Davi Luiz que até agora, tô de olho nele, que não me convenceu, voltou e não fez nada ainda, né? Qual vai ser o Vidal que vamos receber aqui? Agora, fala Bruno. Eu gosto muito, eu acho que, assim, pela última temporada na Inter, é um cara que tá bem. É um cara que fisicamente tá bem. Claro, ele tem 35 anos, mas um jogador de 35 anos tá bem, jogou bastante na temporada, como titular não tantos jogos, mas jogou bastante ao longo da temporada. E, tecnicamente, ele é muito bom. Então, eu gosto. Acho que é uma contratação que vale, um investimento. Ele é um cara que pode fazer diferença. Ele tem um ano e meio de contrato, né? Vai ser isso aí. Por um ano e meio, eu acho que é um cara que pode fazer diferença. Claro que tem que ter esse equilíbrio. Eu imagino que, no final do ano, alguns jogadores vão sair. Então, o Flamengo pode começar a ter esse equilíbrio mais... Alguns veteranos, alguns mais jovens. Então, eu imagino que alguns veteranos não ficarão pra 2023. Então, eu gosto bastante do Vidal.